Cruzeiro 98 Cobrança, pressão seneste Chico Tropeiro, o que está acontecendo pelo resto do Brasil? A situação desse país Contra, né? Daniel Moraes, matador Acaba de fazer Vila 1, Tupi 1, A, situação Nesse país Viu bem, olha lá, um Cruzeiro vai concatenando Bem, que passe, está livre Olha o Edilson, vai cruzar, chutou direto Dependão, João Ricardo Escanteio, escanteio Que triangulação do Cruzeiro Robinho, Cabral, Cabral Edilson, batida pro gol, fez a defesa O João Ricardo, escanteio pro Cruzeiro Robinho na cobrança, viu? Tem bola na área do Coelho Tocou um pouquinho mais atrás, o Egídio vai tentar o chute Chutou o Egídio, passa Bateu pro gol, bateu pro gol Lateral do Cruzeiro, lateral esquerdo Egídio, o petardo de pé esquerdo O João Ricardo observou A caída da bola, apenas tiro de meta Foi muito fraco, mas deu certo Sobrou pro Fred, olha a grande era Cruzamento, que passe, Robinho Levanta, olha o gol, tirou João Ricardo Outra vez o América, a Suan Não é Suan não, é Luan, desculpa A Suan gostou desse horário, né, o Bet? De chover assim Como a Suan gostou É porque o meu L tá aparecendo S É o Luan, é o Luan É o Luan, esse é o Luan Joga do lado do pernil É, vai descendo outra vez o América Olha lá, o camisa 2, o chute Fábio mandou a bola pra escanteio Primeiro chute do América Acabou Termina Termina o primeiro tempo Terminou, Beti Terminou o primeiro tempo Zero Cruzeiro Zero América, meu filho Cruzeiro 98 Sangue do Cordeiro Cafiva João Pela Prepara-se o América Atenção Não deixou pro Davi Lá vai o Davi Chutou direto Fábio É, o Davi batou uma forte falta Ali na ponta Na travessão direito Fábio Dô uma casquinhada na bola Escanteio Que vai cobrar o Giovani Na ponta esquerda daqui Vai tentar um lançamento Lá vai Robinho Arrasca aí Tá na grande era Que passe Fred Chutou Bateu Tá Até um jogo Ricardo Que passe do Arrasca Etafio Cruzeiro O Betinho Petece o Cruzeiro Novamente Um demônio Como diz o Arrasca O Adroldo Tocou Ariel Cabral Outra vez Olha o toque Espetacular Predilson Chutaço Do Edilson Escanteio Que pancada De pé direito O passe do Robinho Açucarado O Edilson Pegou de primeira Ela explodiu No jogador do América Escanteio Pela direito Ação Lá vai o Robinho Uma enfiada Espetacular Para o Edilson Vai descer do Cruzeiro Edilson Vai cruzar Cruzeiro Grande era Olha lá Que goleiro E o outro Vai descer do Cruzeiro Eu vou descer do Gustavo Após o Comentino E o comentino E o comentino Vão descer do Rock Arrascaeta, um golaço, um golaço, o passe do Robinho para o Edilson também foi coisa de cinema, ele jogou numa precisão incrível para o Edilson que foi na linha de fundo, ele cruzou a bola alta, chegou Arrascaeta de boleio, pegou um centuro, incrível, que golaço, que golaço, Arrascaeta, Arrascaeta, ele que está hoje mais infernal, não é não, Arrascaeta? Sim, então eu queria ir, vamos, 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 o que passou? Em Espoletinho Azul! Que jogada do Cruzeiro! Que jogada do ataque do Cruzeiro! A bola da direita, o passe do Robinho, o cruzamento do Edilson, E que voleio do gringo, que voleio do uruguaio, que voleio do camisa 10 da Seleção Uruguaia, Arrascaeta! E agora, e agora, enquanto o goleiro João Ricardo chora, Arrascaeta vai para a galera e comemora! Feroz, Albertinho, feroz! Como? É, feroz o 10 do Cruzeirão Cabuloso! É, Arrascaeta! É, Arrascaeta! Da caricadica para cima do América, é o líder do Campeonato Mineiro Cruzeiro 1x0! Cruzeiro 98! Eu estou mais segura! Obrigado Rめajada! Eu estou mais segura! É, eu estou atento!